Bom dia gente, bom dia povo de luta, povo de resistência que está enfrentando esse momento tão difícil, tão aterrador aqui para toda a cidade do Madinho e as comunidades atingidas ao longo do Rio Paraubeba, nosso estado de Minas Gerais, nosso país, uma saudação a todos os companheiros e companheiras que estamos aqui na mesa, as comunidades atingidas representadas, é uma honra estar aqui com vocês e um dever da comissão externa instalada na Câmara dos Deputados para que façamos uma escuta qualificada e sensível da população e para que as contribuições, sugestões e demandas que vocês vão apresentar aqui hoje, informem os nossos trabalhos de aperfeiçoamento da legislação como principal entrega que nós faremos para a sociedade brasileira. Eu tenho visto que no âmbito da comissão externa existe um esforço muito grande de cooperação entre os colegas da bancada de Minas Gerais, existe um suporte muito qualificado da equipe técnica da Câmara dos Deputados, das assessorias dos mandatos e é imprescindível que haja esse esforço porque trata-se de uma questão que nos afeta conjuntamente. Mas nós temos um desafio enorme que é de, ao apresentar os projetos de lei que sairão com o resultado da nossa comissão, a gente consiga que eles rapidamente sejam votados no plenário da Câmara dos Deputados. E a gente conta com a pressão social, com a mobilização da sociedade, da mídia também, para que isso aconteça. A gente precisa desse resultado rapidamente porque a tendência, como os criminosos querem, é que as coisas se percam ao longo do tempo, caiam no esquecimento e eles programam esse esquecimento, eles capitalizam esse esquecimento para desorganizar a luta. É com esse compromisso que eu me coloco aqui à disposição de vocês. Eu não vou usar os cinco minutos para a gente democratizar o tempo, mas quero mencionar rapidamente algumas coisinhas. O impacto, ele se estende de forma cada vez mais complexa. Sobre a saúde mental das pessoas, sobre a relação com o meio ambiente, com os animais, com as águas. Na Câmara dos Deputados, nós tivemos acesso ao relatório produzido pela Fundação Socialista Mata Atlântica, que demonstra como o rio Paraupeba está condenado, impraticável. Trata-se de um assassinato de muitas sortas de vida, inclusive desse rio que possivelmente nunca mais voltará a ser um rio de águas que possam ser usadas para a vida. E a gente precisa discutir a segurança hídrica relacionada a essa questão mais ampla da mineração. E como que a gente supera esse modelo predatório e constrói alternativas econômicas em que as comunidades possam se sustentar dignamente. Eu não aceito mais ouvir a frase que eu ouvi em certa audiência lá na Câmara dos Deputados, que é ruim com a mineração e pior sem ela. A gente não pode aceitar esse modelo perverso, que vai colocando uma dependência terrível, que as comunidades não conseguem gerar recurso, movimentar essa economia. Os municípios não têm arrecadação, porque são estritamente vinculados a esse modelo macabro da mineração que predomina no nosso país. Então o nosso compromisso na mudança de legislação é que a gente consiga também deslocar o debate sobre o modelo econômico, sobre essa dependência nociva da política mineral, tal como está estabelecida hoje no nosso país. Eu faço parte de um mandato coletivo, que envolve, além do mandato da Câmara dos Deputados, o mandato da deputada estadual André de Jesus, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e o mandato das vereadoras de Belo Horizonte, Cida Falabella e Bela Gonçalves. E lá na Câmara Municipal de BH foi instalada uma CPI das Águas e Barragens, que quer investigar a afetação das atividades minerárias na segurança hídrica de Belo Horizonte. Essa questão está diretamente interligada com esse trabalho que a gente está fazendo aqui, e a gente precisa ver de forma sistêmica como que tudo isso se afeta, e como que a gente pode reforçar nas várias instâncias os esforços de investigação e de produção de legislação. Eu agradeço imensamente também o trabalho produzido pelo MAB, que eu recebi hoje das mãos da Sônia, O Lucro Não Vale a Vida, a análise do MAB sobre o crime da Vale em Prumadinho, que aqui tem subsídios que tratam, inclusive, das repercussões sobre a saúde das crianças, das famílias atingidas, são repercussões de longo prazo para uma vida inteira, que vão ter consequências até sobre a nossa sobrevivência como humanidade nesse mundo. Vejam só o impacto terrível que uma escolha feita lá atrás, de um modelo colonial de exploração, traz até hoje e vai continuar se perdurando. É isso, vamos fazer uma boa conversa aqui, bom trabalho para todos nós, e que prevaleça a soberania popular, a soberania pelo direito às águas, o direito à terra, o direito à participação democrática, e que a gente possa avançar rumo a dias melhores no nosso país. Muito obrigada. Obrigado, Alegria. Pra Valve A Vida Não vale nada Não vale nada Quanto vale essa ganância Quanto vale a nossa vida Pra Valve A Vida Não vale nada, não vale nada Trabalha a vida, não vale nada Não vale nada Tragédia anunciada Mariana no pulão Brumadinho chora a lama Da privatização Até quando? Tragédia anunciada